Você é minha luz Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem meu céu, meu pão de mel, meu bem e querer Vem meu céu, meu pão de mel, meu bem e querer Ai, 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 ai Não vai ter fim Você é minha luz, estrada, meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem meu céu, meu pão de mel Meu bem querer Vem meu céu, meu pão de mel Meu bem querer Ai, 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 ai Esse amor não vai ter fim Ai, 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 ai Esse amor é forte Marcou demais Ai, 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 ai Esse amor, esse amor Ficou em mim Ai, 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 ai Esse amor, esse amor Não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim O dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você for eu sigo Com meu pensamento Sempre onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois Depois que cresce um filho Vira passar e me quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando ao me abençoar A minha mãe naquele dia Me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia Parece que ela conhecia Cada pedra que viria por pé Sempre ao lado do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho vá com Deus Que esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce Filho viria passar e me quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando ao me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando ao me abençoar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar Eu preciso te dizer que ainda te quero Que preciso que te espero, não consigo nem dormir Pois a cada sonho eu sinto a sua volta Ouço até bater a porta e vou correndo te encontrar Eu preciso te dizer de tudo o pouco Do ciúme, do sufoco e da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo do seu toque doce em mim Eu quero sentir o sabor da sua boca me gozer Sentir seu corpo estremecer com o gelo e do meu Eu quero sentir sua mão, tocar meu corpo, me apertar Ouvir você na hora da ser sossego Ouvir você na hora da ser sossego Eu preciso te dizer de tudo o pouco Do ciúme, do sufoco e da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Ouvir você na hora da ser sossego 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 Olho em seus olhos Sinto o coração bater De amor pesado Com vontade de te ver Porque eu te amo Porque eu te amo Uma luz de fogo O meu corpo vem queimar Loco de desejo Tô querendo te encontrar Porque eu te amo Porque eu te amo Quero ficar do seu lado Fonte de amor Meu pecado Quero você todo dia Uma chance pra dizer Eu te amo Vem ficar comigo Vem ficar comigo Vem ficar comigo Vem ficar, vem ficar, vem ficar, vem ficar comigo Olho em seus olhos, sinto o coração bater De amor entendiçado, com vontade de te ver Porque eu te amo, porque eu te amo Uma luz de fogo, o meu corpo vem queimar Pouco de desejo, tô querendo te encontrar Porque eu te amo, porque eu te amo Quero ficar do seu lado, onde de amor meu pecado Quero você todo dia, uma chance pra dizer Eu te amo Vem ficar comigo Vem ficar comigo Vem ficar, vem ficar, vem ficar, vem ficar comigo Vem ficar, vem ficar, vem ficar, vem ficar comigo Vem ficar, vem ficar, vem ficar, vem ficar comigo A CIDADE NO BRASIL Não me vem outra vez, me tirar o juízo, me falando de amor, com aquele sorriso, não me vem outra vez, esqueci eu não pego, mas se você me tocar, outra vez eu me entrego. Não me entende outra vez, ainda estou me curando, vai embora, porque se eu olhar pra você, eu acabo voltando. Você levou um pedacinho de mim, você quase foi sumir na minha vida, na minha vida. Você deixou a saudade me pegar, você conseguiu levar a minha vida, a minha vida. Não me vem outra vez, me tirar o juízo, Me falando de amor, com aquele sorriso, não me vem outra vez, esqueci eu não pego, mas se você me tocar, outra vez eu me entrego. Não me sente outra vez, ainda estou me curando, vai embora, vai embora, porque se eu olhar pra você, eu acabo voltando. Você levou um pedacinho de mim, você quase foi sumir na minha vida, na minha vida. Você deixou a saudade me pegar, você conseguiu levar a minha vida, a minha vida. Você deixou a saudade me pegar, você conseguiu levar a minha vida. Você deixou a saudade me pegar, você conseguiu levar a minha vida, a minha vida. Você deixou a saudade me pegar, você conseguiu levar a minha vida. Que doce paixão Que doce paixão Que doce pecado Fazer desse jeito amor com você, só com você Que doce paixão Que doce pecado Fazer desse jeito amor com você, só com você Eu não sei como explicar tudo isso, se é encanto, se é magia ou bem disso, você chegou tão de repente, na minha frente, virou mania meu vício. Agora toda noite te espero Que doce paixão 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 Eu não sei como explicar tudo isso, se é encanto, se é magia ou bem disso, você chegou tão de repente, na minha frente, virou mania meu vício. Agora toda noite te espero Que doce paixão 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 Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza do olhar Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena chorar Tempo perdido, amor bandido Que ele te fez Final da história Você sem rumo, mais uma vez E como o rio busca o mar Você vem me procurar E encontra em meu peito Esse amor que ele não quis te dar Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz E eu te dou meu amor Faço amor Como nunca fiz Perco a cabeça E queimei seu fogo Eu sem juízo Faço seu jogo Sou seu brinquedo O seu presente que caiu do céu Faço de tudo Pra te agradar Dormo em meus braços E faço sonhar Mas nem amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Perco a cabeça E queimo em seu fogo Eu sem juízo Faço seu jogo Sou seu brinquedo Sou seu brinquedo O seu presente que caiu do céu Faço de tudo Faço de tudo Pra te agradar Dormo em meus braços Te faço sonhar Mas nem amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Mais uma vez você vai E leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui E leva um pedaço de mim Meia noite no meu quarto Ela vai subir Ela vai subir Ouço passos na escada Vejo a porta abrir Um abajur cor de carne E um lençol azul Cortina Cortinas de seda O seu corpo Menina benego O mundo é pequeno Demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Solta você Solta você Solta você E aí E aí Seus olhos verdes Espelho Brilham Para mim Seu corpo inteiro É um prazer Do princípio ao fim Sozinho Sozinho no meu quarto Eu acordo Sem você Fico falando Pras paredes Até anoitecer Menina benego Você tem um jeito Sereno de ser E toda noite No meu quarto Vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer É, 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 é Música Menina beneno O mundo é pequeno Demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Solta você Solta você Solta você E aí E aí E aí Meia noite no meu quarto Ela vai fugir Eu ouço passos na escada Eu vejo a porta abrindo Você vem não sei de onde Eu sei Vem me amar Eu nem sei qual o seu nome Mas nem preciso chamar Menina beneno Você tem um jeito Sereno de ser E toda noite no meu quarto Vem me entorpecer Vem me entorpecer Vem me entorpecer Menina beneno 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 Música Não se encontra um grande amor nas avenidas Nas esquinas ou na solidão de um bar Pode ser uma paixão enganando o coração Mas depois nem é bom lembrar Não se encontra um grande amor, um passatempo São momentos, uma transa por transar São mentiras, fingimentos Quem quiser tem que pagar Mas depois nem é bom lembrar Lembrei de você outro dia Enquanto a chuva caía Seu gosto ainda está vivo No meu olhar Te amei de um jeito tão puro Sonhei pra nós dois um futuro Mas um rio é pouco demais pra quem busca o mar Passou por mim Como um vendaval Me deixou assim Me fez tanto mal Mas eu consegui Mas eu consegui Deixar de te amar Agora eu nem quero te lembrar Passou por mim Como um vendaval Me deixou assim Me fez tanto mal Mas eu consegui Deixar de te amar Agora eu nem quero te lembrar Lembrei de você outro dia Quando a chuva caía Seu rosto ainda está vivo No meu olhar Te amei de um jeito tão puro Sonhei pra nós dois um futuro Mas um rio é pouco demais pra quem busca o mar Passou por mim Como um vendaval Me deixou assim Me deixou assim Me fez tanto mal Mas eu consegui Deixar de te amar Agora eu nem quero te lembrar Passou por mim Como um vendaval Como um vendaval Me deixou assim Me deixou assim Me fez tanto mal Mas eu consegui Deixar de te amar Agora eu nem quero te lembrar Agora eu nem quero te lembrar Agora eu nem quero te lembrar Eu pensei que um sonho nunca fosse acontecer De repente vejo De repente vejo em minha frente É você Jogando as estrelas dos seus olhos Na esquina dos meus sonhos Meu coração no peito Parecia até voar De tanto que batia Quando viu você chegar Jogando as estrelas dos seus olhos Na esquina dos meus sonhos Tive tanto medo Tive tanto medo do amor sair de mim Levando embora a felicidade Tudo que eu queria era ter alguém assim Para ser o meu amor de verdade Ai coração A paixão Me pegou de jeito Ai coração É o amor Morando no meu peito Ai coração A paixão Me pegou de jeito Ai coração É o amor Morando no meu peito Meu coração Meu coração Meu coração Me pegou de jeito Meu coração De tanto que batia Quando viu você chegar Jogando as estrelas dos seus olhos Na esquina dos meus sonhos Tive tanto medo do amor sair de mim Levando embora a felicidade Tudo que eu queria Tudo que eu queria Era ter alguém assim Para ser o meu amor de verdade Ai coração A paixão Me pegou de jeito Ai coração É o amor É o amor Morando no meu peito Ai coração É o amor A paixão Me pegou de jeito Ai coração É o amor Morando no meu peito Ai coração Ai coração A paixão A paixão Me pegou de jeito Ai coração É o amor É o amor Passa o tempo E ela nada De voltar Fico tenso Da vontade De gritar Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Pra esperar Se eu cheio no mar De manhã De manhã Ela saiu Pra trabalhar Tô sozinho E o desejo A me contar Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Pra esperar Se eu cheio no mar Por todo lugar Meu amor Te chama Não dá Pra esperar Se chover Ela vai Se atrasar Tantos carros E faróis Pra atrapalhar Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Pra esperar Ela vai tomar seu banho devagar E depois vai preparar nosso jantar Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Pra esperar Se eu cheio no mar Por todo lugar Meu amor te chama Não dá Pra esperar A gente vai se amar A gente vai se amar A gente vai se amar Não dá Não dá Pra esperar A gente vai se amar Não dá Pra esperar A gente vai se amar A gente vai se amar Não dá pra esperar A gente vai se amar Qualquer dia eu pego a estrada Sem destino, sem parada Peito aberto, chuva ou sol De noite ou madrugada Vou por onde o vento mito Vou tocar, vou soltar as asas pra voar Liberdade, liberdade pra sonhar Solidão não vai me impedir Tenho mil razões para sorrir Liberdade, liberdade pra seguir Os sonhos que sonhei pra mim Sonhei Amei Qualquer dia eu pego a estrada Sem destino, sem parada Peito aberto, chuva ou sol De noite ou madrugada Vou por onde o vento mito Vou soltar as asas pra voar Liberdade, liberdade pra sonhar Solidão não vai me impedir Tenho mil razões pra sonhar Tenho mil razões para sorrir Liberdade, liberdade pra seguir Sonhos que sonhar Sonhos que sonhar Sonhos que sonhei pra mim Sonhei Assim ninguém sonhou Sonhei Como ninguém amou Amém 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 Pensa no que vai fazer da vida Pode ser que você pegue um caminho sem saída E não tenha outro jeito a não ser voltar pra mim E lá fora a chuva vai molhar seu rosto Desmanchar os seus cabelos Madrugada, vento frio Vai ser outro pesadelo Quando você se olhar e se encontrar sem mim Se a gente fica longe um do outro Vai te dar tanta saudade Feito quando apaga a luz E o escuro da cidade faz a gente tropeçar Nas pedras que estão pelas ruas Por isso pare e pense e dá um tempo Se a gente aqui comigo não caminhe contra o vento Para não correr perigo Se essa dor doer em mim A metade é sua Eu e você Por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim Da minha vida Se a gente fica longe um do outro Vai te dar tanta saudade Feito quando apaga a luz E o escuro da cidade faz a gente tropeçar Nas pedras que estão pelas ruas Nas pedras que estão pelas ruas Por isso pare e pense e dá um tempo Se a gente aqui comigo não caminhe contra o vento Para não correr perigo Se essa dor doer em mim A metade é sua A metade é sua Eu e você Eu e você Por aí Por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim Na minha vida Hoje eu estou com a cabeça virada Vou sair na madrugada Procurar uma mulher Não interessa se é loira ou morena Se é grande ou pequena Hoje eu estou com o que vier Vou colocar minha roupa preferida Colorir a minha vida Eu hoje vou brilhar Nem que eu passei Claro a noite inteira Mas sem cobertor de orelha Pra casa não vou voltar Mas se nada acontecer E meu plano der errado Eu vou ter que me vencer O trem tá feio pro meu lado Vou procurar igual agulha no palheiro Meu tiro vai ser certeiro Não posso errar Até as palavras de amor já decorei De um livro eu tirei Pra não ter erro no falar Eu vou deixar de lado Eu vou deixar de lado a timidez Jogar duro dessa vez Tudo vai mudar Nem que eu passe em claro a noite inteira Mas sem cobertor de orelha Já pra casa não vou voltar Mas se nada acontecer E meu plano der errado Eu vou ter que me vencer O trem tá feio pro meu lado Eu vou ter que me vencer Foi a primeira vez A mais forte talvez Que alguém fez meu coração bater Escompassado assim Foi um tiro no olhar Tanta pressa de amar E uma febre tão louca queimava na boca Tive que me entregar Foi a primeira vez Quem sabe nunca mais Pois ninguém soube arrancar de minha falta E você me faz Fiquei tão preso nesse amor Que não consigo me soltar Quem vai secar meus olhos Que estão cansados E chorar no mar Amor assim é tão ruim Só vem pra machucar É uma paixão que o coração não quer deixar voar Amor assim não dá pra mim É muita solidão Eu preciso de alguém que não fuja do meu coração Amor assim não dá pra mim Foi a primeira vez Quem sabe nunca mais Quem sabe nunca mais Amor assim não dá pra mim Amor assim não dá pra mim É muita solidão Eu preciso de alguém que não fuja do meu coração Eu preciso de alguém que não fuja do meu coração Amor assim não dá pra mim Amor assim não dá pra mim Só vem pra machucar Amor assim não dá pra mim É uma paixão que o coração não quer deixar voar Amor assim não dá pra mim É muita solidão Eu preciso de alguém que não fuja do meu coração Eu preciso de alguém que não fuja do meu coração Eu preciso de alguém que não fuja do meu coração Eu preciso de alguém que não fuja do meu coração Eu preciso de alguém que não fuja do meu coração Eu preciso de alguém que não fuja do meu coração Eu preciso de alguém que não fuja do meu coração Eu preciso de alguém que não fuja do meu coração Eu preciso de alguém que não fuja do meu coração Eu preciso de alguém que não fuja do meu coração Eu preciso de alguém que não fuja do meu coração Eu preciso de alguém que não fuja do meu coração Eu preciso de alguém que não fuja do meu coração Eu preciso de alguém que não fuja do meu coração Eu preciso de alguém que não fuja do meu coração Eu preciso de alguém que não fuja do meu coração Eu preciso de alguém que não fuja do meu coração Eu preciso de alguém que não fuja do meu coração Eu preciso de alguém que não fuja do meu coração Amém. 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 Aurea Jungle. Aurea Jungle. Aurea Jungle. Audio Jungle 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 Obrigado.